Tu não me quiseste Eu te implorei Abressei-me aos teus pés E tu me ignoraste Eu vou desistir de ti Não quero olhar para trás Porque eu estou bem assim Feliz, feliz, feliz Já conheço o teu olhar Olhar de arrependida De não teres dito sim Naquele dia E agora o que eu faço De estar arrependida Não sei o que fazer Na minha vida Não vou desistir de ti Não quero olhar para trás Não quero olhar para trás Porque eu estou bem assim Feliz, feliz, feliz Já conheço esse olhar Olhar de arrependida De não teres dito sim Naquele dia E agora o que eu faço De estar arrependida Não sei o que fazer Na minha vida É só o que eu faço E agora o que eu faço